A mesa, personalidades que receberam reconhecimento por meio do Prêmio Nacional Igualdade Amazonas, iniciativa do Instituto Nacional Afro. Então nós entendemos que a igualdade deve ser pregada por todos os seres humanos. E o Instituto Nacional Afro Origem vem dessa parcela. Apesar do Brasil ser um país desigual, formando cidadãos e cidadãs que a gente vai construir um país menos preconceituoso, menos racista. A cerimônia reconhece, dá destaque aos principais nomes, instituições e meios de comunicação que atuam em prol da igualdade social e racial do nosso Estado. O Grupo Norte de Comunicação foi a emissora que mais recebeu homenagens durante o evento. Foram cinco premiações. O Grupo Norte foi representado pelo diretor regional de jornalismo, Ivana e Cimento. A igualdade social faz parte do DNA do Grupo Norte de Comunicação. E nós temos os nossos programas citados e premiados nesse evento, no primeiro evento nacional. Para a gente é muito gratificante, porque é evidência do trabalho que está sendo feito, o trabalho que está sendo desenvolvido. A gente tem o programa agora, o programa Pensa Comigo. Nossos jornalistas também foram premiados. E para a gente isso é importante, porque a gente trabalha, o nosso compromisso com a sociedade é esse. A televisão é trabalhada como um instrumento de mudança na vida do outro. A jornalista Samira Benoliel, repórter e apresentadora do programa Seis Horas Notícias e do programa Pensa Comigo, também foi homenageada. E não só em dias comemorativos, em datas, em homenagem, como fora de época também, levando reportagens e principalmente trazendo temas que possam despertar a consciência de quem está assistindo a gente aqui na TV Norte de Comunicação. Então é extremamente importante que a gente continue fazendo esse trabalho. Isso aqui, é claro, nos deixa muito orgulhosos de todo o trabalho que tem sido feito. E agora a gente vai continuar mais do que nunca, porque é importante dar voz e é importante ser uma voz também e um instrumento de mudança e transformação na vida de todo mundo que está com a gente todos os dias aqui na TV Norte Amazônia. O prêmio contempla vários profissionais que atuam no desenvolvimento do Amazonas. Destaque para as mulheres que lutam pela igualdade de um todo. É com muita honra e muito orgulho que eu receba essa homenagem. E é uma forma de a gente continuar falando que o racismo existe, não pode ser banalizado, tem que ser combatido sempre. E infelizmente a sociedade romantiza, continua achando bonito as histórias antigas, mas hoje já não cabe mais, a gente tem que acabar com isso e todos tem que ser iguais. É uma grande conquista participar desse prêmio, é algo extraordinário e que para mim é uma satisfação estar nessa solenidade, considerando que este prêmio é a primeira edição para o nosso estado e para todas as mulheres do nosso estado de uma forma geral. A delegada da especializada em crimes contra a mulher também esteve presente e destaca o desempenho no combate à violência doméstica. Então nós temos que levantar essa bandeira contra também a discriminação, contra o racismo e contra o machismo. Então podem contar comigo que nós estamos na mesma luta, nós somos mulheres, sejam brancas, sejam negras, nós vamos lutar contra o machismo e muito mais as mulheres negras que tem que lutar contra o preconceito e contem comigo. É isso que nós estamos, na mesma luta. A luta não é somente pela importância da causa negra, mas todos os assuntos relacionados aos interesses sociais da sociedade. Então é honrando, agradecendo e fortalecendo e dizendo, realiza a liberdade de expressão, abraça as causas sociais, é que nós vamos construir um Brasil melhor para se viver. Enquanto isso, nós temos que honrar os meios de comunicação. Aplausos Aplausos Obrigada.